É o Filipe, ué E a Guarante Vamo, vamo, vamo Ninguém entende, bebê, ninguém entende, bebê Chega o final de semana, zoeiro tá começando Bota a luz alta pra ela, que a mais, mais já tá chegando DJ aumenta o volume, deixa o paredão tocar Pra ela mexer se afobar Eu digo luz e você diz alta Eu digo luz e você diz alta Luz alta, luz alta, luz alta Eu digo luz e você diz alta Eu digo luz e você diz alta Luz alta, luz alta É a estranha, cara Cuida, cuida Ilumina bebês forte Desce, desce, fobe, sobe A rainha do deboche Vamos, vamos, foba Liga no tom, quer Ninguém entende, bebê, ninguém entende, bebê Chega o final de semana, zoeiro tá começando Bota a luz alta pra ela, que a mais, mais já tá chegando DJ aumenta o volume, deixa o paredão tocar Pra ela mexer se afobar Eu digo luz e você diz alta Eu digo luz e você diz alta Eu digo luz e você diz alta Luz alta, luz alta É a estranha, cara Cuida, cuida Luz alta, luz alta Ilumina a bebê sorte Luz alta, luz alta Desce, desce, flambe e sobe Luz alta, luz alta A rainha do deboche Luz alta, alta, alta Luz alta, alta, alta Luz alta, alta, alta Vai bebê sorte, é de parte chuva Cuida Luz alta, luz alta